E aí, meus amores, como é que vocês estão, meus fofinhos? Meu outro fofinho, lindo. Ai, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que Deus abençoe vocês. E com a benção de Deus, nós estamos iniciando mais um dia, porque agora ainda é 10 horas, 10 da manhã, e nós estamos na correria, como sempre. E como é que vocês estão? Vocês não estão na correria, né? Vocês estão aí sentadinhos de boa no sofá, só nos assistindo e dando risada das graças do Alfredinho. Não fiz graça ainda. Ai, amor, dá risada. Ai, meu Deus do céu. Meus amores, como eu estou na correria, que sou uma mulher que não para, que trabalha bastante, eu vou dar a honra para o meu digníssimo marido. Com sorte. Com sorte. O meu digníssimo marido, gravar para vocês aqui como é que ficou as coisas aqui nesse chalé, tá, pessoal? Ai, meus amores, mas pensem que negócio aqui ficou bem aconchegante. E olha que não terminou ainda. Depois que terminar esse negócio aqui, ai, vai ficar muito gostoso. Eu vou querer dormir uma noite em cada quarto. Vamos para saber como é. É muito gostoso. E olha só a vista daqui de cima desse quarto aqui, ó. Ai, é muito legal, muito bacana. Que vista, né? Bonito, né, amor? Lindo. É, muito lindo. Toma, amor. Então, vou te dar a honra de gravar para o canal. Então, enquanto ela passa o pano aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui ficou duas camas de solteiro, porque vai chegar dois rapazes amanhã. Hoje esse quarto está livre. O único quarto livre de hoje por aqui. E vamos mostrar para lá. Então, as escadas que a gente colocou para acessar essa parte de cima, são essas daqui. Provisórias, porque ainda não chegaram as pranchas que eu vou fazer a escada definitiva. E também, se tiver chegado, eu não tinha tempo de ter feito. Aqui ficou arrumadinho, com a cama de solteiro só. Mas esse quarto vai ter uma cama de casal, aqui assim. E a vista... Ah, bom. É, dá para ver mais ou menos lá. Essa daqui é a vista que tem aqui de cima, floresta. E ficou bem legal. Só falta fazer os acabamentos com meia cana. Aqui assim, o acabamento em volta, ali, rodapé. Falta esse pedacinho de tábua aqui ainda. Mas isso aqui, passando esse feriadão, eu volto a trabalhar nele. Esse outro quarto aqui, ó. Já tá pronto aqui com meia cana. Duas mãos de verniz aqui no piso. Ainda vai mais uma. A cortina tá improvisada aí. Porque não conseguimos mandar fazer ainda. Tudo muito corrido por aqui. Mas, logo em breve, vamos ter uma cortina aqui. Duas camas de solteiro aqui. Hoje já vem dois rapazes para ficar aqui. E mostrar para vocês ali, como é que ficou lá embaixo, o restante das coisas. A descida aqui, não é assim, das mais seguras. Mas, com calma, dá para descer seguramente. E olha só. Coloquei a cortina aqui, provisória mesmo, ó. A pessoa tira aqui e pronto. Já fica mais escurinho. Aqui acorda. Se bem que o pessoal tá acordando sempre antes do nascer do sol. Tá nascendo o sol aqui às sete horas da manhã. Sete, cinco, mais ou menos. O pessoal aqui é meio preguiçoso. Então, ficou bem legal. Cortinho aqui para casal. Ainda falta duas demãos de verniz nessa parede. Falta duas demãos de verniz nesse móvel. Mas, já tá tudo funcional, bonitinho. Só vamos ter que tirar depois essa porta. Bom, todas as portas. Porque a porta já tem duas demãos de verniz. E o móvel tem apenas uma. Elas todos já com traguinha. O pessoal vai ganhar um cadeadinho para colocar aqui. Para poder deixar as coisas guardadas aqui. Olha aqui. Cama arrumadinha. Esse já está. É esse. Falta uma demão ainda de verniz. E o móvel tá pronto. E esse aqui da frente já está 100% pronto. A porta já tá pintadinha. Falta, é, uma demão de tinta aqui por fora. Mas, aqui por dentro. Já tá tudo pintado como é para ser. Tudo certinho, ó. Ali, o maleirinho. Para guardar a coisa lá dentro. Aqui, as portas. Todas no lugar. Tudo certinho. E a cortina improvisada também. E o pessoal já tá montando as barracas aí. Olha, temos três aqui. E hoje chega mais um tanto de gente para acampar por aqui. Esse quarto aqui que estava a bagunça. Eu já tirei tudo. Aqui é o próximo que eu vou trabalhar nos móveis. E aquela bagunça toda veio para esse quarto aqui. Enquanto eu não vou trabalhar. Vai ficar tudo aqui. As ferramentas, o material. Semana que vem o bicho pega aqui de novo. Mas depois de uns dois ou três dias sentado editando. Porque nessa semana eu trabalhei só por aqui. As edições atrasaram. E vão ter que deixar para editar na semana que vem. E aí, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? E amanheceu mais um dia aqui no campo. Dando sequência no nosso vídeo aqui. Acho que é sequência do nosso vídeo, né, Amazão? Bom dia, fofinho. Bom dia para todo mundo. No dia nem amanheceu. E a gente já está na correria. Meus amores. Olha só como é que nós estamos aqui. Lotados. Não. Nós estamos super lotados, pessoal. A gente não tinha nem onde colocar mais pessoas. Ontem a gente estava dispensando pessoas. Porque a gente está super lotado aqui. Graças a Deus, né? Já amanheceu o dia com gratidão. Olha só. O sol nascendo. Agora são sete da manhã. Meus amores. E o campo é lotado. E eu com muita preocupação com água. Ai, como Jesus é tão maravilhoso, né? Graças a Deus, pessoal, que nós compramos essa caixa aqui. Porque se não fosse essa caixa aqui. Meus amores. Tinha faltado água. Porque a gente está super lotado, viu? Olha. Quinta, sexta. Hoje é sábado. E é tanta gente, hein? Estamos lotados. Carga máxima aqui no campo, hein? E a água. Pense no sufoco dessa água, pessoal. Porque olha só. Onde é que está o nível aqui. Porque o seu Barbosa. Ele não desligou. Deixa eu vir para cá. O seu Barbosa, ele não desligou a água de noite. Ele deixou vindo para cá direto. Porque senão ia faltar água. Porque não vence, né? Muita gente. E a caixinha lá em cima só de 5 mil litros. Então ela enchia aqui. Mil, mil, dois mil litros de água. E jogava para cima. Mas é isso. Vai ter até que ligar a bomba. Olha lá o amorzão. Já está ligando a bomba. Para poder daí a bomba pegar a água de baixo. E jogar lá para cima. Porque a água vem fraca demais, né? Então ela demora bastante para poder acumular uma quantidade boa de água ali no tanque reserva. E o que você vai fazer, amorzão? Vou voar um pouco. Periquito. Voar periquito? E tu tem periquito? Ah, meu Deus do céu. Tem horas que é melhor. A gente nem fala nada, amor. Está brabo. A cara de brabo de almozão. Ah, sim. Brabo porque mora no paraíso. Uma mulher espetacular. Todo dia eu acordo feliz. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente. Vai ver do Alfredinho como é. Ai, deixa eu filmar tudo. Bom dia. Bom dia. E você vem de onde? De Gaspar. De Gaspar? Então, que Deus abençoe. Viu como o dia amanheceu bonito hoje, né? Sim, está lá espiando ele já. Ah, pois é. Então, tudo de bom para ti, tá? Deixa eu filmar essa galera. Ele está naquele carro ali. Dormiu bem ali? Tranquilo. Dormiu tranquilo? Cadê a esposa? Já tomaram o café? Vai começar a fazer o café. Vai começar de fazer o café? Vamos. Tem que ver, senão não acorda. Pois é. E aqui é o que eu já esqueci ele aqui. Depois eu vou mostrar ele também. Deixa eu só dar um modinho para a esposa dele aqui. Cadê a sua esposa? Já acordou? Já, está aqui. Diga ela que eu estou passando aí. E eles têm uma cozinha aqui, pessoal. Olha só que legal, que bacana. Lá está o periquito do amor voando. Ah, que legal, que bacana que é. A gente só fez provisório para viajar hoje, né? Sim. Mas... Tem tudo aqui dentro. Tem tudo aqui dentro. É legal, né? Porque onde está? Tem um lugarzinho já para dormir, tem a cozinha por perto. É sempre bom, né? Só a gente optou essa vez para não trazer a geladeira. Mas tem a geladeira também. Tem a geladeira também? Tem. Ah, que legal. Quando eu ia para o frio, daí não precisa de geladeira. Sim. As coisas já congelam no ambiente normal, né? A gente é mais vegetariana e não come carne. Então não precisa. Ah, sim. Vai ter as minhas geladeiras. Só incomoda. É verdade. Então tá bom. Obrigada pelo carinho, pela vinda de vocês aqui, tá? Tudo de bom, viu? É que não é assim. Então olha só, deixa eu mostrar eles aqui. E aí, muito frio? Não, não está tão frio. Eu não achei. Não achou? Está gostoso. A gente veio procurar o frio, né? Aham. E dormiram bem? Sim. Muito bem. Ótimo. Então tá bom. A combinha deles, pessoal. Olha só. Que legal. O que é isso aqui na porta? Água? Isso aqui é água. Ah, olha só. É só uma canter, não é uma motorhome. Ah, que legal. Olha, que bacana. Gostei da decoração, da cor da tonalidade. Um marrom escuro, né? É. Muito legal. Ah, obrigado pelo carinho de vocês. Imagina. A gente que agradece. Tudo de bom. E volte. Gostamos muito. Gostaram? Aham. É a primeira vez de vocês aqui? É. No campi? No campi, a gente já veio outras vezes. Já veio outras vezes, né? Deixa eu pegar assim, que eu pego o casal assim, dos dois. Fica pertinho é o melhor, né? Ah, então obrigada pelo carinho, tá? A gente vai voltar. Então tá bom, então. Vamos aguardar vocês. Tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Bom café pra vocês. Obrigado. E olha só, esse motorhome aqui, eu nem sei de onde eles são. Mas é um casal de senhores que estão aqui, acho que desde quarta-feira. Estão três dias aqui. Muito legal, né? Esse pessoal aqui que tava aí no trailer, estão em trailer. Eles estavam em Lages. Em Lages tá tendo a festa do pinhão. Daí eles estavam lá, daí pegaram e vieram pra cá. Olha só. E o dia amanhã assim é muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Ah, deixa eu filmar o Chico, pessoal. Deixa eu mostrar o Chico, pra mulher do Chico ver o Chico na TV. Eu fico gordo em filmagem. Então fica gordo só em filmagem, Chico. Só na filmagem, em foto também. Por que será, né, Chico? Não sei. Não sei. Antigamente, quando essas máquinas eram de filme, eu ficava magro. E depois que fizeram essas digitales, eu fico gordo. Não tem jeito. Ai, tu concorda com o Chico? Sim. Ele também. O apelido dele é Pingo. Ele tão magrinho que era. Tão pequeno que o apelido é Pingo. Pingo. Agora o apelido é uma boja também. Pingo que tornou. Meu Deus do céu. Todo mundo consegue, né? Se caprichar. Sim. Vou pegar ele aqui, ó. Porque ele já vai saindo de manzinho, assim. Vocês dormiram bem? Sim. Eu não durmo quase. Quinta e sexta e sábado da noite. Quer dizer, quinta e sexta da noite eu quase não durmo, né? Sim. Mas isso é sempre. É sempre, é? Mas foi bem. Melhor do que eu mereço. Oh, meu Deus do céu. Ó, manda um abração pra tua esposa, tá, Chico? Diga ela que eu quero conhecer ela, tá? É, ela quer vir aqui. Então tá bom, traz ela, tá? Mas nós vamos indo e deixar de incomodar vocês aqui. Obrigado pela colhida. A gente que agradece. Volta mais vezes, tá bom? Até mais. Tchau. Ai, ai. Olha só, o pessoal tudo de moto ali também se arrumando pra sair. Uns já vão embora hoje. Outros vão ficar ainda por aqui. Pra aproveitar o dia e dormir aqui e ir embora amanhã. Que amanhã é domingão. Outros já vão chegar daqui a pouquinho. E olha só, a minha árvore da gratidão. Porque agradecer a Deus sempre, né, pessoal? Quanto mais a gente agradece, mais Deus nos honra e mais Deus nos abençoa. E olha só o periquito do amor voando. E tá subindo o periquito. E deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês. Pessoal nas barracas. Olha como o sol tá bonito, pessoal. Muito bonito, né? Deixa eu mostrar aqui, pessoal, que tá aqui embaixo. As vezes eu fico com vergonha de chegar ao gravador, né, pessoal? Só vou mostrar, tá? De longe. O pessoal tá todo mundo se ajeitando pra poder já sair e ir embora. O pessoal tá no sério. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?